Ninguém aguenta mais lacração? Esse é o Boy Magia, o mais novo super-herói. O nome dele é Mario Abreu e ele ganhou seus super-poderes a partir do Cristal da Deusa Iris. O Cristal tem uma protetora, Irene, a lobinha cor-de-rosa que vai se tornar a parceira do Boy Magia. Mario é universitário e carrega a culpa de nunca ter se assumido pra mãe que já morreu. Graças ao Cristal, toda vez que o Mario solta frango, ele se transforma, conseguindo materializar qualquer coisa que imaginar. Por isso ele não pode desanimar. Daí que seus vilões são gatilhos emocionais, mosquinhas, que no caso gera ondas de poder descontrolado, e o Coronel Ostra, que usa a magia do ódio de dentro do armário. Boy Magia lembra Shazam, mas na verdade é uma típica marrochojo, tipo Sakura, Sailor Moon. E inclusive, pra poder se transformar, Mario profere as seguintes palavras. Pela força de Iris, a deusa da força colorida, eu invoco através desse cristal de sua força da imaginação, um poder que é... Lacração! Aí vira tipo o Imei, só que bem mais gay. Boy Magia é um quadrinho independente, criado por um bando de lacrola. Não apoie esse projeto que tá rolando agora, agorinha na plataforma Catarse.